Adai, eu vou acionar a Roberta aqui pra um outro caso, daqui a pouquinho eu volto contigo porque a gente tem outros assuntos ainda a tratarmos aqui no nosso Balanço Geral, outras informações importantes pra nossa comunidade. Daqui a pouco então eu volto com a Daiane. Como eu disse, vou conversar com a Roberta ao vivo agora sobre um caso absurdo também. Um idoso foi preso depois de confessar que abusou de uma criança em terra roxa. A Roberta tem os detalhes, tá chegando aqui ao vivo com essas informações. Qual a idade da garotinha? Que situação é essa? Atualiza a gente, Roberta. Bom dia. Oi Valdinei, bom dia pra você também, pra quem nos acompanha. Foi um menino de 11 anos. Esse caso chegou ao conhecimento da polícia assim que o menino deu entrada no pronto atendimento municipal acompanhado da mãe e também da avó. Depois da avaliação dos profissionais de saúde ali, do pronto atendimento, foi constatado que o menino sofreu violência sexual. A polícia militar foi chamada. A avó da criança disse que conhecia o abusador, que seria um idoso de 76 anos. O tenente da polícia militar que atendeu esse caso deu detalhes pra gente sobre a prisão e sobre o estuprador ter confessado o crime. Vamos assistir. Conforme o boletim de ocorrência, essa criança teria saído com esse senhor aí pra vender frutas na cidade. E durante o dia, esse indivíduo chamou a criança pra ter a sua casa, trancou a casa e ali cometeu o abusador sexual da criança. Conforme relatado pelo autor, a situação teria sido consensual. Porém, por se tratar de um menor de 14 anos, a situação se enquadra com um estupro de vulnerável. Que loucura, menininho, então, de 11 anos que foi vítima de abuso sexual aqui em Terra Roxa. Estamos aqui acompanhando esse caso também. Obrigado, Roberta, por essas informações.